...representante da Câmara Municipal, Engenheiro Carlos de Penantes, excelentíssimo representante da Junta da Preguesia, Carlos Valente, excelentíssimos senhores dos órgãos de comunicação social, excelentíssimo representante da Junta de Núcleo e Junta Regional, minhas senhoras e meus senhores, boa noite. É com muito gosto e satisfação que estamos este ano novamente todos juntos. Nunca nos cansamos de nos mostrar a nossa alegria em constatar que a tradição ainda se mantém. E esta é já a 22ª edição deste sarau. Corria o ano de 1985, quando, por iniciativa de um grupo de caminheiros e seu chefe, surgiu a ideia de reunir no mesmo palco a tradição de cantar os reis. Assim, em 1986, realizou-se o primeiro sarau de reis, onde estiveram presentes quatro grupos. Desde então, o sucesso tem vindo a crescer e a perpetuar-se até aos dias de hoje. Esta noite, temos a honra de ter em palco 17 grupos. O sucesso deste sarau deve-se não só aos caminheiros que todos os anos se empenham na sua realização, mas também a todos vós, que ano após ano nos apoiam e acreditam nesta iniciativa. Para todos, o nosso muito obrigado. Minhas senhoras e meus senhores, vamos dar início ao 22º sarau de reis. Como é habitual, estarão à venda rifas para a realização de sorteios. Temos também a funcionar o banho. Este ano, à semelhança do ano anterior, o lucro obtido é para custear as despesas de sarau e para a realização de obras urgentes na nossa sede. Os prémios são estes magníficos cabais aqui presentes. Aplausos à vossa generosidade. O nosso muito obrigado.